E aí meus amados, bom dia para você. Estamos hoje em pleno 9 de julho de 2020, plena quinta-feira. Estamos trazendo aqui Minutos com Deus. O Senhor que o meu texto sagrado nos diz aqui em Isaías, capítulo 50, versículo 4. O soberano Senhor deu a língua instruída para conhecer a palavra que sustenta o exausto. Ele me acorda manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Amém, meus amados? Aqui há algo talvez que as pessoas não consideram no seu dia a dia, mas nós temos um Deus que nos acorda todas as manhãs. É isso que o salmista tem no seu coração. Olha, é Deus que me dá vida. É Deus que me dá cada oportunidade para poder aproveitar a minha vida. Que nessa manhã você possa ter essa convicção no seu coração. É Deus que te desperta todas as manhãs. É Deus que te acordou nessa manhã. E Ele peça da mesma forma um Deus que nos acorda todas as manhãs. Que Ele venha também nos despertar para que nós possamos ouvir com os nossos ouvidos, que nós possamos escutar com a nossa mente aquilo tudo que Ele nos ensina. Pratique a palavra de Deus. Jesus mesmo diz que aquele que pratica as palavras dEle é como alguém que edificou a casa sobre a rocha. Que essa seja a meditação deste dia. Que você acorde para a vida. Que você acorde para Deus. Que você desperte deste sono espiritual e viva para Deus. Porque é Deus que te acorda todas as manhãs. Que Deus o abençoe. Que você tenha um dia abençoado. É isso que o pastor Danilo deseja do fundo do meu coração. Eu quero orar pela sua vida. Pai bendito, em nome de Jesus, quero agradecer o Senhor por essa manhã. Pelo privilégio de ter acordado. Do Senhor ter me despertado. Que o Senhor venha despertar vidas nesta manhã para te servir. Para viver para o Senhor. E para viver com o Senhor. É isso que eu oro, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Se gostar deste vídeo, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Deixe o seu pedido de oração neste vídeo aí nos comentários. Tchau, tchau. Fui.